Olá pessoal, aqui é o José Rones do canal Sou da Roça e Lú e aqui para mostrar para vocês o pastejo do meu gado aqui no Mombassa o gado comendo aqui a ponta do Mombassa, olha só, comendo de cabeça alta, comendo só ponta e dizer para vocês aí, podem plantar Mombassa porque esse é o capim que salva, vocês viram aí eu colocando o gado aqui nessa passagem se eu não me engano há sete dias atrás, eu não sou muito bom de datas, mas eu acho que hoje completa sete dias e o gado ainda não conseguiu comer toda a ponta do capim, olha só, vocês estão vendo tem mais aqui uma quantidade de gado aí, o gado, somando o gado com os cavalos aí, são mais de 40 né pessoal aproximadamente 50 bocas e comendo e o gado ainda não conseguiu sequer comer toda a ponta do pasto, olha só olhando aqui a minha vaquinha aqui comendo as pontas, vou chegar passando aqui porque eu também sou filho de Deus vou mostrar aqui para vocês, olha só, usando o vídeo aqui também, comendo ponta ainda olha só galera, olvilhado aqui, gado a pasto, lembrando que o gado nosso aqui, o gado meu aqui, ele é criado a pasto né pessoal é, o meu pai e o meu irmão lá que tiram o leite lá na sede, eles até colocam um pouco de comprimento de ração no período de estiagem, mas já tem alguns dias que pararam de estar colocando é, ração no coxo para complementar a pastagem e o gado já está toda a pasta, meu pai tirando o leite lá e o resultado pessoal, graças a Deus, está muito bom aí, gadinho saudável lógico que não estão muito gordos ainda, porque estão vindo jantarizando de estiagem para período chuvoso mas o resultado está sendo excelente aqui na nossa propriedade, o gado criado apenas a pasto, isso vem dando certo, nós vimos colhendo frutos ao decorrer dos anos aí o meu pai sempre fez assim, um gado criado a pasto, um gado rústico, criado aí, que no período de chuvoso come pontas de capim assim né pessoal, como vocês estão vendo, mas no período de estiagem come a bucha seca e algum sal e água à vontade né pessoal, lógico, e com esse sistema rústico aqui né pessoal meu pai conseguiu criar os quatro filhos e formar todos os quatro né pessoal aqui na casa do meu pai, o meu pai conseguiu educar a gente e criar a gente de uma forma que criou a gente muito bem, graças a Deus não tem nenhum ladrão, não tem bandidos na família, todo mundo trabalhador, somos três com curso universitário aí né pessoal, com superior completo graças a Deus, os três que fizeram curso superior, os três são funcionários públicos efetivos é, o meu outro irmão que não quis, só fez o ensino médio pra, não quis fazer uma faculdade mas é criador de gado e comerciante, está muito bem sucedido, graças a Deus, vem dando muito certo e o meu pai nos educou, nos criou com esse sistema aqui pessoal, gado a pasto é, igual eu já mostrei lá, tirando o leite de vaca nelore e algumas vacas pretas né pessoal meu pai nunca produziu muito leite, mas sempre produziu o bastante para estar nos sustentando dando sustento nosso aí, nosso alimento, a nossa saúde né pessoal, nos vestindo e nos educando muito bem como eu já falei, e voltando aí ao assunto aí né pessoal, gado comendo a ponta do Mombasa tem algumas pessoas aí que falam que o Mombasa, o gado não gosta muito do Mombasa mas o gado gosta de capim, pessoal, não importa o capim que seja aí, o gado gosta demais do capim o Mombasa, pra mim, é o mais produtivo e melhor capim aqui para o município de Campo Anciso falando em produção, Mombasa é o que mais produz obrigado e fiquem todos com Deus